Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem meninos e meninas? Então pessoal, hoje mais um vídeo de comprinhas, tá? Foram comprinhas que eu fiz no Braz e agora no finalzinho de janeiro. Foram poucas coisas, tá meninas? Não foram muitas coisas e eu vou estar mostrando pra vocês, pra vocês ficarem ligadinhas aí nos modelinhos e nas dicas, nos precinhos, tá? Eu trouxe, meninas, essa brusinha aqui ciganinha, bem fofa, bem verãozinho, olha. Olha a manguinha dela como é bonitinha. Então nessa brusinha ela é toda de viscose, tá? Aquele tecido bem gostoso de viscose. Nessa brusinha eu paguei 12 reais, tá? Eu comprei essa brusinha no shopping, shopping só de bancas, tipo uma galeria só de bancas, que fica atrás do Shopping Valtier. Eu paguei 12 reais nessa brusinha. O nome do shopping é New Bancas. Trouxe essa calça Panta agora, que tá usando também. Ela tem um cintinho amarradinho na frente. Ela é bem larguinha. Olha o modelinho dela. Baitinha assim. De elástico. Bem larguinha. Olha, ela é Panta Curta, tá? Ela não é a pantalona comprida, é a Panta Curta. E é um tecido bem gostoso, bem gostoso mesmo, que não amassa, tá? Nessa calça eu paguei 25 reais. Essa eu comprei no Shopping Albrais. Trouxe esse conjuntinho aqui, meninas, que é fofo. Olha, é o shortinho e o colete. Esse modelinho tá usando bastante agora. Se vocês começarem a observar, vocês vão perceber. É um coletão. Ele é básico atrás. É um tecido de viscose, tá, meninas? Bem gostoso, bem fresquinho. E na frente, ele é assim, olha. Todo o decote V, todo aberto, meninas. Então, ele acompanha esse shortinho. Bem fofo. Todo de elástico. E esse shortinho, meninas, é muito fofinho. O tecido dele é fresquinho também. E ele não é muito curto, não, tá? Ele fica assim, tipo, no meio da coxa. Então, esse conjuntinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse conjuntinho, tá, meninas? Que eu amei. E esse conjuntinho eu paguei 35 reais. Porque foi no varejo. Se eu não me engano, no atacado era 30. E no varejo era 35. No shopping, perto do Shopping New Bancas. Que eu comprei esse conjuntinho. Por 35 reais, tá? E como eu vou falar pra vocês que estão usando agora esse estilo de conjuntinho, meninas. Eu trouxe outro conjuntinho que é bem semelhante a esse. Com um shortinho também. Já vou mostrar direitinho pra vocês. Olha que fofo. Esse acompanha o brezinho. Olha que bonitinho. Muito fofo. Já vou mostrar direito agora pra vocês, ó. O shortinho. Esse já é o modelinho mais social, meninas. Olha, ele tem bolsinho. Tem esse viezinho aqui, ó. Tá? Bem fofo. É um viezinho meio que douradinho. Não sei se dá pra ver direito. E ele é tipo aquele tecido que usava antigamente de calça social. Tipo um linho, mas um linho fino. Tá? Que não chega a ser quente. É... Eu amei. Tá? Provei. Ficou lindo. Maravilhoso, meninas. Aí, eu vou mostrar direito agora o blaze pra vocês, tá? É aquele compridinho. E ele chega a cobrir aí o shortinho, tá? Que ele fica assim, tipo no meio da coxa. Bem compridinho mesmo. Ele também tem um detalhezinho, o viezinho. Bem bonitinho. Estilo blaze mesmo, olha. Aqui no meio, ele tem esse botãozinho. Esse botãozinho, meninas. Aqui também, ó. Tá? Então, é esse modelinho, meninas. Atrás, ele é básico, né? Mas bem cinturadinho. Ele é bem cinturadinho. Então, é isso, meninas. Esse conjunto, eu paguei. Foi no Shopping Albraz, que eu comprei também. Eu paguei 60 reais esse conjunto. Era 55 no atacado, tá? Como eu não ia comprar esse conjunto no atacado, eu comprei só um. E aí, eu paguei 60. Tá? E, pessoal, hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam. Deixem uma curtida aí pra estar me ajudando na divulgação. E hoje pra vocês eu vou deixar um tchau, tchau. Um beijo, beijo. Tchau.